ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Policiais militares são flagrados por câmeras de segurança agredindo funcionários de hotel nos centros de Manaus. Eles chegam, pegam os nossos clientes que estão consumindo, levam para o banheiro e fazem estoque lá, tomam dinheiro e tudo, ainda bate nos clientes. Comando-geral da Polícia Militar do Amazonas não comenta o caso. Suspeito de matar namorada com 24 facadas em outubro do ano passado é apresentado hoje pela Polícia Civil. Fabrício já estava fugindo da polícia há 10 meses. Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo deve vacinar 1 milhão e 400 mil crianças menores de um ano em todo o país. Câmara Federal aprova alterações na Lei Maria da Penha e obriga agressor a ressarcir os custos do tratamento de saúde da mulher vítima de violência. Eu sou Alex Costa e este é o Jornal em Tempo que começa agora. Olá, boa noite pra você. A gente abre essa edição do Jornal em Tempo falando sobre casos de agressão envolvendo agentes de segurança pública. Em Manaus, três policiais militares foram flagrados por câmeras de segurança agredindo o funcionário de um hotel no centro da cidade. O caso aconteceu na última sexta-feira. As imagens das câmeras de segurança flagraram o passo a passo da abordagem. Quatro PMs aparecem no vídeo. Três deles agridem o funcionário do hotel. Reparem que o rapaz chega a cair no chão várias vezes depois de ser atacado pelos militares. Antes de sair, os policiais ainda quebram a porta de um dos quartos onde clientes estavam hospedados. As agressões aconteceram exatamente neste ponto onde eu estou agora. Tudo foi flagrado por esta câmara de monitoramento. Os policiais bateram no funcionário e o empurraram corredor adentro, exatamente por aqui. Lá atrás, eles bateram mais ainda no funcionário que ficou desacordado. Foi aí que eles desistiram da abordagem e foram embora. Quando ele falou boa noite, ele já foi recebido com um tapa no rosto. Tanto é que ele cai. Pelo vídeo, quando vocês olharam o vídeo, vocês vão ver que o funcionário que sai caindo, ele sai empurrando até lá atrás, onde ele cai de novo. Ele bate com a cabeça no extintor. Eles empurram o funcionário para dentro do local onde ficam as roupas da hospedagem. O funcionário do hotel foi levado ao hospital e permanece de licença médica. Empresários da região reclamam das constantes abordagens de policiais fardados. Este homem, que prefere não se identificar, diz que já foi vítima de agressão. Ele puxou a arma, apontou para mim, saiu chutando o cesto de lixo, quebrou o Vassantaro, me chamou de velho bêbado, sendo que eu não bebo. Essas imagens cedidas pelo dono de um bar da região são do último dia 4 de agosto. Elas mostram PMs armados destruindo a porta de um dos banheiros de estabelecimento. O objetivo deles, então, é extorquir. Sim, eles chegam, pegam os nossos clientes que estão consumindo, levam para o banheiro e fazem extorquir lá, tomam dinheiro e tudo, ainda bate nos clientes. A nossa equipe entrou em contato com o Comando-Geral da Polícia Militar, mas até o fechamento desta edição não obteve retorno. Os PMs que aparecem nas imagens ainda não foram identificados. A ação desses policiais no centro é inaceitável sob todos os aspectos. A agressão a um recepcionista indefeso que não expõe qualquer tipo de reação, nada tem a ver com o lema da polícia de servir e proteger. O comando tem a obrigação de investigar esse caso a fundo, pois as denúncias são graves e as imagens fortes. Ficar calado nessas horas só piora a percepção que temos de que estão passando a mão na cabeça de quem agiu à margem da lei. A polícia tem relevantes serviços prestados ao Amazonas, mas a maçã podre, ensina o ditado, costuma estragar todo o cesto de frutas. Uma boa noite. Esse foi o editorial do Jornal em Tempo com o jornalista Gerson Severo Dantas e tem um detalhe. A nossa produção mandou esse vídeo para a comissão, para a assessoria de comunicação da Polícia Militar e é importante de fato que eles investiguem essa situação. E olha, a Polícia Civil apresentou hoje um homem suspeito de matar a namorada com 24 facadas. Esse crime aconteceu em outubro do ano passado. Fabrício Moura de Queiroz foi preso em cumprimento de mandado de prisão. Nessas imagens, ele é visto fugindo do local onde Sueli Pereira dos Santos foi encontrada morta no dia 28 de outubro de 2018. Momentos antes de Fabrício aparecer correndo, ele e Sueli aparecem caminhando de mãos dadas. A vítima, que estava grávida, levou 24 facadas. A família desconhecia o relacionamento entre eles. Ela levou ele algumas vezes na casa dela, mas era um cidadão bem, sei lá, não passava confiança. Fabrício já estava fugindo da polícia há 10 meses. Recentemente, ele alugou uma casa no bairro Nova Esperança. Só que o que ele não sabia é que o proprietário da residência era um policial civil, que ao pesquisar o nome de Fabrício, constatou que ele tinha um mandado de prisão. Ele deixou o cabelo crescer, barba crescer, para tentar se disfarçar da polícia. Inclusive, semana passada, nós fizemos diligência para tentar localizá-lo. Para a polícia, Fabrício afirmou que estava sendo ameaçado por Sueli. E depois de uma discussão, acabou cometendo o crime. Acredito que perdi a noção do Real. Quando ela estava me ameaçando, estava tudo tranquilo. Mas quando ela ameaçou meus filhos, eu perdi a noção de tudo. A família diz que está aliviada em saber que Fabrício foi preso. É um conforto para a família, para os amigos, saber que esse cidadão foi preso e que vai pagar pelo crime dele por muito tempo na cadeia. Nada mais justo. Em uma reunião do Comitê de Obras Públicas, discutiu mobilidade e acessibilidade aqui em Manaus. O comitê é organizado pela Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Amazonas. Na ocasião, foi apresentado um plano de ação para coordenar e instruir secretarias e empresas sobre como reduzir o impacto que obras causam à mobilidade e acessibilidade. Intervenções em asfalto, intervenções de obras de saneamento básico, intervenções de obras de eletricidade, de comunicação. Magno é cadeirante e assistente técnico da CEPED. Ele participou da reunião e destacou a importância de eventos desse tipo. Um pouquinho que se faz, que se reúne e vai concretizando, isso aí a gente recebe como resultado positivo. E Manaus vai abrigar o primeiro fórum das cidades amazônicas. Isso vai acontecer em setembro. Esse é um dos destaques do nosso giro político. O prefeito Arthur Neto reafirmou neste final de semana que o mundo não irá tolerar a má gestão da Amazônia. Arthur defendeu mudanças na política ambiental do governo federal, lembrando que não é porque a Amazônia é nossa que os brasileiros têm o direito de destruí-la. O prefeito também se posicionou contra a mineração em terras indígenas e anunciou para setembro a realização do Fórum das Cidades Amazônicas, em Manaus. A Câmara Municipal retomou os trabalhos nesta segunda-feira com os vereadores usando o novo painel eletrônico de votação. O equipamento custou 630 mil reais. Para o presidente da casa, Joelson Silva, o novo painel vai melhorar a produtividade dos vereadores, que poderão votar mais matérias numa mesma sessão. E na Assembleia Legislativa, os deputados Alessandra Campelo e Serafim Correia sugeriram ao governador Wilson Lima que use 400 milhões de reais da Agência de Fomento do Estado do Amazonas para pagar o 13º salário do funcionalismo. Serafim já havia sugerido usar recursos do Fundo de Desenvolvimento da Educação, o Fundeb, para pagar somente os professores. A sugestão foi apresentada como indicação e foi aprovada na Assembleia. E veja a seguir. Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo deve vacinar 1 milhão e 400 mil crianças entre seis meses a menores de um ano em todo o país. Agora são 18 horas e 27 minutos. O Jornal em Tempo volta já já. Legenda Adriana Zanotto